Em Agronômico, o secretário de Obras, Cristiano Rosa, comenta sobre o período complicado em que passou a equipe de trabalho devido às enchentes do final do ano passado. Segundo ele, o pessoal continuou realizando as tarefas mais importantes, mesmo durante o recesso, para não deixar acumular os serviços de urgência neste início de temporada. Então, iniciamos o nosso ano 2024, queremos desejar a todos um bom ano, felicidades neste ano 2024, que seja um ano melhor do que 2023, que esse 2023 foi terrível para nós, a gente estava à frente da Secretaria de Obras e de Defesa Civil, então foi um ano muito complicado para nós. Mas, enfim, deu tudo certo, fomos tocando do jeito mais necessário que deu, mas foi bem pesado para a gente tocar, porque foi destruidor, nosso município destruiu a parte do interior, como o centro também, que várias famílias perderam, tem famílias que perderam tudo, não deu tempo de fazer a retirada. E temos, então, com a Secretaria de Obras agora nos interiores, recuperar o interior, que o interior também danificou um monte, danificou lavouras também, não só a parte nossa de estradas municipais, mas também os agricultores que perderam um monte com as lavouras que não conseguiram produzir em virtude das chuvas. Então, devagarinho, temos tocando em várias localidades, temos fazendo as mais necessárias, que tem localidades que estão com mais dificuldade, temos ainda fazendo retirada de barreira, temos reconstruindo pontes, ainda que arrancou, tubulações estão entupidas, a gente está desentupindo, então tem um serviço bem árduo para esse 2024. Ele explicou ainda que existem localidades do interior que necessitam de atenção para a melhoria de estradas e ainda conserto de pontes. Pede a compreensão da população, pois os estragos foram grandes, também no centro. Além do mais, existem as obras que estão sendo executadas, como a construção da nova escola. Equipamentos também, né, Jair? A gente também, passamos o período de férias aí, então, a gente, a Secretaria de Obras, todos os anos para trás que eu estava à frente da Secretaria, a gente fazia um plantão no final do ano. Esse ano, não. Esse ano nós ficamos com a equipe trabalhando. Então, o que aconteceu? Houve várias manutenções de caminhões, máquinas também, que as máquinas estavam trabalhando. Então, agora, nessa semana, semana passada, as mecânicas voltaram. Então, temos várias máquinas e caminhões também que estão fazendo manutenção para voltar ao ritmo de 2024 aí. Mas, a gente vai chegar em toda localidade, a gente pede um pouco de compreensão a todos, né? Que todos viram os eventos que aconteceu. Mas, com certeza, a gente vai estar dando atenção a todos, tá? Também, nós estávamos no Urbinal Alegre, né? Tinha uma situação ali que vinha já há tempo incomodando a nossa estrada ali, que é uma estrada mais baixa. A gente resolveu ali, com as tubulações, estava entupida, fizemos tubulações novas ali. Deu uma ajeitada boa ali naquela região ali. Quero agradecer também os moradores ali, que deixaram também a gente fazer o alargamento de estradas. Então, a gente só tem a agradecer também. E aí, também, né? Nesse 2024, a gente iniciou agora a empresa, o prefeito César deu a ordem de serviço para a empresa para fazer essa nova escola, né? Que é uma escola de período integral. Tivemos que mudar o terreno também, né? Que teve pessoas que entenderam que nós não poderíamos fazer uma creche no centro do município. Um terreno bom, que estava lá pronto já, estava tudo acertado para fazer lá. Acabamos, tivemos que cancelar aquele terreno lá e comprar outro terreno para fazer aqui no centro também. Mas, enfim, a gente entende que talvez é mal que vem para bem. A gente está com um terreno bom ali agora também, com asfalto na frente, fora de enchente. E a empresa deu o pontapé inicial para fazer essa escola, que vai ser uma, eu acho, uma grande valia para todo mundo. Que a criança vai entrar de manhã e vai sair à noite. Então, a gente, eu tenho filho também, já passamos por dificuldade através disso também, que às vezes a criança vai para a escola no meio período, o outro meio período a gente não tem onde deixar. Então, essas famílias vão ter essa escola nova e vão poder aproveitar.